Música Eu sou o Rick e hoje estou aqui para trazer um vídeo para vocês Eu consegui emprestar o celular da minha mãe para gravar esse vídeo Mas não se acostumam, não que o canal pode ficar assim Vai ficar lá um mês, mais de um mês então Então eu consigo celular E o desafio, eu fiz um desafio Só posso trocar bois Não importa se é boi de metal, boi normal, tem que ser boi Então já desceu, o like é isso, se inscreve no canal Mas vamos galera, eu vou pegar um boi aqui E fala Treadsync Gente, ela já deixou Será que a gente tem mojo de boi? Boi Tem Boi de metal Treadsync Boi Treadsync Boi de metal Treadsync 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 Boi de metal Treadsync 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 Vamos pegar aqui um boi de metal Treadsync Um patin Um patin Um vilafossauro Um Um boi normal Um Eu esqueci o nome Gente, não vale a pena Desculpa Vamos ver, galera Treadsync Treadsync Aqui, gente Dois Treadsync Gente, tá difícil hoje pra Pra fazer troca Dois Boi De metal Gente, gente, eu vou copiar Vou copiar Treadsync Dois boi de metal Treadsync Dois boi de metal A gente vai assim agora pra sempre Treadsync Treadsync Dois boi de metal A gente vai repetir Até o que manda troca Treadsync 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 Dois boi de metal Ninguém manda troca pra mim Treadsync 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 Dois lunares Dois lunares Treadsync 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 meu Deus, bugou, gente, minha dor bugou ali, né? Ih, conseguiu a corujá, parabéns, gente, vamos lá. Um leão guardião, bosta aqui, leão guardião. Não, não sei que eu ciúmei, e sei que esse é o meu amigo do Roblox não é inscrito. Bora lá. Um, dois, três, quatro. Desculpa, não vale. Gente, quem tá aqui no... Quero mudar de servo, eu pretendo mudar de servo. Gente, e cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? O ovo! O ovo! Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o avo? Qual atividade? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo?! Qual atividade tá aqui? Tá aqui a de tomar banho, mas cadê o povo? Cadê o povo? Gente, galera Vou comprar uma caixa ali de metal E no que caixa de metal, gente? Caixa dos bois Vou comprar umas caixas dos bois Gente, eu vou abrir Uma lá para vocês verem Eu tô com 4 bugs agora, olha que legal Tô pobre, tô pobre não Tô pobre não Já pensou se vem metal? Meu Deus do céu Tudo permite, tudo permite Ah, o povo apareceu Vou lá Vamos Dão sorte para eu Ó, gente, ó Eu vou largar E vou começar a dançar Para dar sorte Tô tão Gente, essa dança Agora vou pegar aqui, ó E abrir Oh my glory Um lunar Um lunar Um lunar Teve sorte Eu tive sorte Tive sorte Tive sorte Tive sorte Tive sorte Tive sorte, galera Tive sorte Um lunar Tem 3 lunares Meu Deus do céu Eu tenho 3 lunares Amigo Oi Gente, já tem 3 lunares Já Preciso fazer nenhum Também agora Agora Tô procurando Em mais de lunas Agora Vamos Começar a fazer a troca De novo Gente, já mandaram Fierta aqui Eu gastei A caixa E Estão POP 24 Gente Por favor, alguém manda Oferta Que ninguém tá mandando oferta Gente, esse vídeo já tem 10 minutos E ninguém manda oferta Pera galera, eu vou mandar pelo Pelo boi de metal E vou por muito trem Vou ter que por muito trem Pelo boi de metal Eles colocaram esse boi de metal Quer fazer o Neon também Eu quero fazer Neon De todos os bois Eu vou encher de boi ali Doce Só sou pobre Mandei um boi ali Me adota Não Não posso adotar ninguém Não posso adotar ninguém Não posso adotar ninguém Não posso adotar ninguém Pera gente Sobrou ali Um, dois, três, quatro Vou dar esse tanto de boi Ainda vou adotar ninguém Só que não vale Então vou dar Gente, gente Eu tô adotando isso aí Tudo que eu quero Às vezes eu não sei se vale Calma Respira Porque eu sou Gente, talvez eu perco Gente, print Print pra capa Print pra capa Print pra capa Gostei Troquei Gente, eu quero dar Punto Popop de novo Popop de novo Aê Galera E foi isso O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Conseguir A gente agora tem Três Três bois De metal Agora pretendo fazer Um neon também Galera Fazer um neon também Então foi isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado Vem galera Tchau E foi Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau